Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, a gente consegue perceber que a SpaceX vem cobrando um pouco de função quadrática. Ela não vem cobrando, mas é de lei, uma, duas, até mesmo três questões de função quadrática na prova da SpaceX. Então, vamos fazer mais uma questão de função quadrática aqui. Dessa vez, a gente vai mexer mais com soma e produto das raízes. Se a equação polinomial x2 mais 2x mais 8 igual a zero tem raízes a e b, e a equação x2 mais mx mais n tem raízes a mais 1 e b mais 1, então m mais n é igual a... Bom, galera, vamos para a primeira equação polinomial aqui. Bom, a gente já consegue perceber que a soma das raízes, ou seja, a mais b, que as raízes são a e b, então a gente consegue perceber que a soma das raízes, a gente tem que lembrar a soma das raízes menos b sobre a e o produto das raízes c sobre a, ou seja, a soma das raízes é igual a menos 2 sobre 1, ou seja, menos 2. E o produto das raízes, William? O produto das raízes é igual ao termo independente sobre o primeiro coeficiente, né? O coeficiente que acompanha o termo de grau 2, ou seja, 8 sobre 1. Então, o produto das raízes é igual ao termo independente sobre 1, que vai dar 8 sobre 1, que é 8. Bom, já nessa aqui, o negócio vai mudar um pouquinho, né? Já nessa aqui, x2 mais mx mais n igual a zero. Pô, galera, o que a gente pode perceber aqui? As raízes são a mais 1 e b mais 1. Então, vamos somar isso aqui? b mais 1 mais a mais 1. Então, a soma das raízes é igual a menos b sobre a, ou seja, menos m sobre 1, que vai dar menos m. E, bom, aqui a gente junta o 1 com 1, vai ficar 2, né? Pelo amor de Deus. Então, a mais b mais 2, isso tudo é igual a menos m. Ok, show de bola. Agora, e o produto das raízes, William? Bom, o produto das raízes, que é a mais 1, é a mais 1 vezes b mais 1. Então, a gente coloca aqui, ó, a mais 1 vezes b mais 1. Vamos colocar um parênteses aqui, né, para ficar bem separadinho. Isso aqui é igual ao termo independente sobre a, ou seja, n sobre 1. Então, aqui, galera, o produto das raízes é igual a n. Vamos utilizar a propriedade da distributiva aqui, o nosso querido, lindo e famoso chuveirinho. Bom, galera, utilizando a propriedade da distributiva, nós temos aqui, nós temos aqui, eu vou colocar aqui em cima, ab mais a mais b mais 1. Isso tudo, pessoal, ab mais ab mais a, ab mais a mais b mais 1, isso tudo é igual a n. Galera, a gente sabe aqui o valor de a vezes b, e a gente também sabe o valor de a mais b, é só substituir nas duas, beleza? Então, substituindo aqui a mais b por menos 2, a gente chega no menos 2 mais 2 é igual a menos m. Ou seja, m é igual a zero, né, pessoal? Menos m igual a zero, m igual a zero. E aqui, a mesma coisa, né, ab vai ser 8, a mais b é igual a menos 2, ok? Então, a mais b é igual a menos 2, e 1 continua sendo 1. Isso tudo é igual a n. Bom, pessoal, menos 2 mais 1 vai dar menos 1, então 8 menos 1 vai ser igual a 7, n é igual a 7. Bom, galera, então quanto que é m mais n? m mais n é igual a 7, espero ter ajudado vocês. O link tá na descrição pra você que quer acompanhar a playlist completa dessa correção linda e maravilhosa da prova da SpaceX 2021. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho